Se a declaração de nascimento se referir à pessoa que já tenha completado 12 anos de idade, o pedido deverá ser formulado ao juiz competente, por meio de advogado ou de defensor público, indicando testemunhas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 4º. O gabarito é falso. 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 O gabarito é falso.